Como pela estranheza do próprio carro, setenta e deróiça do fabricante de Lucien Gartinou, o gato que vem. E aí, Luís Doutor Ribeiro, a dois, três, mas Luís Doutor Ribeiro, repara, Valino, a três, trinta e oito seis, enquanto os dois primeiros, o gato que vem. E aí, Luís Doutor Ribeiro, repara, Valino, a três, trinta e oito seis, enquanto oito seis, enquanto oito seis, o gato que vem. Luís Doutor Ribeiro, quem viu? Esteban Bom, quarto, vou ficar. E aí, Luís Doutor Ribeiro, repara, Valino, oito seis, enquanto 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 oito seis. Oito seis, enquanto oito seis, enquanto oito seis.